O Flamengo está aí Não acredito não Cadê você? Flamengo Meu Deus do céu, muito margulhoso Tem alguém aí? A casa caiu, a festa acabou Flamengo Flamengo O Flamengu está aí Cadê vocês? Esse cara está rodeado com o Flamengo Flamenguista Tem alguém aí? A casa caiu, a festa acabou Amém